E voltamos com mais Warhammer 4K Battle Sector. Galera, é o seguinte, aqui na central de aprimoramento do QG a gente libera o granada. Granadinha. Mais precisão à distância? Será que isso é bom? Bombardeio com canhão de ataque. Técnica selvagem. Isso aqui é pra corpo a corpo, né? Não sei se vale a pena. Um chance de crítico, receber PA após eliminar inimigo. Vou pegar isso aqui. Aqui embaixo tem 4 pontos, dá pra pegar aqui precisão, vamos lá. Ih, não dá não. Tá, vamos vir aqui no nosso amigo que é médico. Sobrecarga. Mais vida por modelo? Vamos pegar o de cima, né? Pronto. Confirma tudo. Ficamos só com um ponto de... Um ponto apenas de requisição aqui. Vamos lá. Vamos fazer a nossa missão. Eu gerenciei o pessoal aqui, eu coloquei um Landspeeder. Eu coloquei... Acho que eu vou tirar o Landspeeder, na moral. Não vou usar Landspeeder, não. Acho que eu vou tirar um desse daqui. Vamos colocar mais um metralhadorazinha. 545. Bom, tem 3 de metralhadora. Precisa daqueles fortões, né? Que são tanque. Ficou 785. Tem que tirar um. Pronto. Vambora. Vamos desse jeito aqui. Ou eu tiro esse daqui das garras. Vamos tirar, vamos colocar o Landspeeder. Ah, agora tem espaço, mano. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um negócio. 685. Vamos lá. Área de recuperação. A área de recuperação. O que é mais fácil? Não importa ou mais eles vão esconder. Um... Eles têm provocado. Um... Eu entendi. O que éก. Dernau. O que é mais fácil. O que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? É? e desfazerá-lo sobre todo o resto. Isso é o corpo de um Astartes, e o motivo que eu estou levando a essas festeringas. Tenho meu cargo para Pentasio, e para a 8th Company. Para sobreviver Leviathan, apenas para ser levado por essas remunas. Eu não mereço o honor de recuperar o nome dele. Rapaz, então vambora. Essa é sua espécie, irmão. É, mas um Tyranifex. Seu comportamento não era sensível antes. Algo disso mudou. Eu, Pentasio, não teria falado isso. Venha, nossa tarefa é clara. Você vai retirar o seu Geneseed, e nós vamos exercer sua revenção sobre o Brutamontes. Que bicho é esse, cara? Só tem Brutamontes. Bom, o exército já está bom aqui. Vamos avançar. Não preciso trocar absolutamente nada. Elimine Tirano. Fex, recupera a G na semente do Sargento Pentasio. Ok. Vamos vir aqui na frente. Mete bala. A gente está na posição perfeita para atirar, né? Corre aqui para trás. Jogar extra safe aqui, né? Vamos vir aqui com o carrinho. O carrinho atira aqui. Pronto, morreu. Tem mais dois pontinhos para voltar aqui? Vamos vir para cá. Fazer a cobertura desse lado aqui. Talvez venha inimigo por trás. Eu não tenho ideia. Esses são aqueles que pulam, né? Eles vão regretar por virem assim perto. Ahn, vamos vir aqui. Roger that. Com os pesadões aqui. Eu não vou para cima. Eu vou ficar safe. Está próximo demais para receber o dano. Dá para atirar? Dá. Beleza, tomou. Fica de vigia aqui. Entrou no caminho, vai tomar. Eu não vou ali para cima não, cara. Muito arriscado ir ali para cima. Meu trabalho é serviço. Tem você para cá. Vão vir aqui. Esses termagantes tem arma, né? Granada dá muito dano? Vamos ver. Muito bom. Nossa. Velho, a granada é muito forte. Ainda bem que eu pesquisei granada. Você está louco. Que granada foda, mano. Ainda bem que eu pesquisei essa porra. Morreu todo mundo lá em cima também. Caramba, que roubado, cara. Putz, não, peraí. Termagante atira, né? Vamos atirar nos termagantes porque eles atiram na gente, né? Mas acho que eu vou recuar para trás da pedra aqui. Vamos vir aqui. Fazer os inimigos virem para cima da gente é importante. Eu não vou para cima com os caras da mochila jato, não. Não sei o que tem daquele lado lá. Melhor ficar aqui. Eu acho que eu consigo acertar quem está ali em cima. Vamos lá. Talvez com uma granada eu mate eles. Vamos ver. Pronto, acabou tudo. Morreram os tiranides. Para o ímpere. E aí, chegou aquele pesadão lá. Chegou mais. Entrou na área, vai tomar. Entrou na área, vai tomar. Caramba, mano. Morreu tudo. Eita porra. Olha o bicho. Como é que mata isso? Como é que mata isso? Caralho, cara. Caralho, cara. Ó, tem veneno aqui. Tem bicho ali na frente. Caralho, cara. Como que mata essas coisas? Vamos lá. Atira. Tô começando a gostar muito desse... Dessa unidade aqui. Desses land speeders. Se você mirar direitinho eles não erram nenhum tiro, cara. Ahn. Eu acho que se eu vier pra cá eu acerto todo mundo ali. Vamos lá. Tem que separar esses inimigos. Não dá pra gente só subir ali e lutar contra todos eles ao mesmo tempo, não. Granada. Beleza, sobrou só dois. Ótimo. Overwatch bem aqui perto da gente. Ahn. Motosserra vem pra cá. Quando eu estiver próximo do inimigo eu vou dar um pulão e vou matar eles. Eu acho que aqui onde eu tô é safe. Eles vão regrettarem vindo tão perto. Esse cara tem que pegar a semente ali. Mas eu preciso chegar aqui com os meus... Personagens também, né? Deixa eu pensar. Vou ficar pra frente. Dá pra finalizar esse aqui, se eu não me engano. Não, não dá. Só Overwatch então. Eu sou a Sorda Sanguinis. Vamos vim pra esse lado aqui. Vamos deixar um herói de um lado e o healer do outro. Pra gente poder fazer uma... Um suporte... Aqui não vai acertar nem ferrando, né? Overwatch aqui. Eles vão atacar por cima. Provavelmente. Mas não tem problema não. Vamos vim até aqui. Metralhar quem ficou na frente. E... volta. Que eles vão ter que vir pra cima da gente. Vira pra cá. Aqui a gente vai fazer um vale da morte pra eles. Passou aqui e morreu. Aqui é outra parada, né? Aqueles ali vão descer. A gente vai mirar neles. Dois. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Olha, dá pra gastar três aqui. Eu acho que eles não andam até aqui. Tenho quase certeza. Tomara que eu esteja certo, hein? Quase morreu, hein? Vamos vim pra cá. O dano foi dividido, mas quase que a gente matou o do meio ali. Bom, não tem mais o que fazer, não. Eu tô com medo de acelerar e perder o que acontece, mas vamos lá. Ah, vou bater em mim. Filho da mãe. Beleza. Eles tomam coronhada, interessante. Quando eles estão... O melee, quando bate em unidade, recua apanhando, né? Isso é verdade. Esses aqui vão morrer. Cara, aquele bichão tá vindo... Fedorento pra cima da gente, cara. Nossa, eu vou tomar tiro, cara. Beleza, suprimimos aqui. Diminuímos o dano dos bichinhos. Ah! Ah, beleza. É só isso. Só dar dano no meu... Beleza, eu vou tancar com o herói, né? O dano dele. É a melhor coisa que eu faço. Ah, tem mais bichinho por ali, ó. Era bem óbvio que ia vir bichinho de todos os lados, né? Eu tenho que tomar cuidado com os termagants. É muito bicho, galera. É muito bicho, cara. Cara, é muito bicho! Não para de vir bicho no mapa. Aí, agora é minha vez? Tem certeza, jogo? Tem certeza que agora é minha vez? Bufa aqui. Vamos lá. Posso atirar aqui? Posso. Atirar no chefão. Eu acho que eu vou atirar nesse bicho aqui. Vamos lá. Nossa, esse foi meu pior investimento. Não deu dano nenhum. Um. Beleza, matou aqui. Ahn, vamos lá. Eu vou matar esses aqui, hein? Ótimo. Nossa, sobrou um pouquinho de vida, né? Sabe uma coisa? É capaz deles morrerem aqui. Aí é fogo. Ahn... Vem aqui. Atira. Boa, matamos o bicho que faz o chão feder ali. Se eu vier aqui pra cima, eu vou apanhar. Mas eu não sei se é um problema. Vamos vir aqui, vai. Alguém tem que cercar aqui e impedir a passagem dos inimigos. Não tem como não... Não fazer nada. O Swarm não tem direito de viver. Nós somos os sonhos, sanguíneos. Vou pra cima dos inimigos aqui. Vamos dividir os heróis aqui. Senão eu vou só apanhar ali. Sobrou um inimigo. Ótimo. Vamos virar pra cá. Esse grandão aqui pode vir... Não, aqui em cima não. Fiz merda. Fiz uma merda. Aqui em cima é ruim. Vem pra cá. Vamos atirar aqui. Vamos flanquear aqui. Com o nosso veículo. O sanguíneiro. O sanguíneo. Se serve pro cháter. Granada não dá pra jogar aqui, porque ta muito perto. Se eu recuar, eu vou tomar tiro. Não vou. Tomo dano de perfuração. Isso gasta ponto de ação Aí eu não vou atacar se eu recuar O fuê da galera É que se eu Vamos vir aqui O negócio é bater e aguentar a porrada, né? Minha caixão desce por eles Matar o máximo que der Depois sair de perto com os caras Pronto, sobrou só um, cara Deu certinho Dá pra sair agora Não tá mais em combate Não tá mais em gauge, né? Vamos vir aqui pra esse lado Não tem como ir ali em cima agora, não Vou ter que vir pra cá Ah, apanhei Errou Não pegou em mim Tá, vamos lá Não tem range, cara Pra jogar as granadas Não tem range, doido Vamos lá, vamos atirar normal Pronto, deu tudo certo Eu acho Eu acho que deu tudo certo Vamos lá Esse pequenininho não vai fazer muita coisa, não Meu medo são os grandões Putz, tinha um Olha aqui, mano Tinha um aqui atrás que eu não joguei, cara Aí é sacanagem, né? Tinha um que eu não joguei De novo deu aquele bug de movimentação no bichinho Ficou parado no turno dele Maluco, esse grandão vai fuder a gente de um jeito Eu tô até vendo Ó, ó Entrou na área de controle aqui Morri Seja lá quem for que for atacar agora Eu morri Nossa, eles acertam Mano GG Já era, meus marines Beleza, morreu aqui Cara, o spray deles Do bicho matou tudo aqui For his blood Cacete Vamos lá Vamos atacar o termagante Eu posso meio que não conseguir sair daqui vivo Mas eu definitivamente consigo matar alguns Quer dizer Aqui em cima a gente tá mais safe Com esses caras aqui Do que ali embaixo Com aquele bicho Então eu acho que aqui em cima Tá bem mais safe Se eu vier pra cá pra cima vai dar merda Não posso pisar ali Beleza, matei Eu vou vim cá pra frente Que é o certo, né Granada aqui Caraca, o venenoso não morre, cara Aê, morreu Merramão Que o bicho não morria Só cão no grandão aqui Ele apanha Pensei que ele fosse ultra forte Matou um Caralho, quase matou um Vamos vir aqui O bichinho não me acerta Vamos curar aqui o cara Pronto Curamos o maluco aqui Of course Of course Vou flanquear os inimigos aqui Nem tudo está perdido ainda Dá pra ganhar isso aqui Olha, dá pra acertar Míssel aqui Vamos lá Pegou na metade do caminho Mas deu dano Valeu a pena Cara, eu não quero ter que andar Pra bater nesses caras aqui É sempre um problema, né Ter que andar pra bater Acho que eu vou atirar no chefão Bloqueado Pior decisão que eu tomei Pior decisão que eu tomei na minha vida Foi atirar nesses Nesses caras aqui Não valeu a pena Vai lá, pequenininho Deu salto Aqui o spray vai torar Vai pegar em todo mundo spray aqui Não tem muito o que fazer Ah, os da frente aqui morreram Morreu um Enfim Determinando Em Estimando Determinando Estimando A O bicho é cego, errou os três tirinhos Caralho, mais bicho, cara Ou a gente mata o bicho aqui e pega a semente Ou não dá pra fazer a missão Beleza, conseguimos I am the sword of sanguíneos Close combat support Já tá na hora de meter as mochilas jato aqui E acabar com esses bichos aqui Cacete, olha o dano que a gente deu aqui, cara Perfeito, morreu tudo aqui Agora é o seguinte Precisão à distância, corpo a corpo, perfuração de armadura Bufa aqui Quase morreu Derrubou um Por aqui Vamos matar esse bicho aqui, mano Ele tem que morrer Boa, matamos o tirano Tiranofex, o gigantão Que era um objetivo da campanha, né Agora acho que é bom recuar Agora eu vou vir aqui em cima E vou vir direto no objetivo Vou ruxar Vou tentar atacar a missão no cara dali de cima Com a distância certa Aqui, agora dá Boa, morreu tudo Aí sim, hein Chega de briga, né Vou pegar só o objetivo ali E vou ficar aqui Firing on the enemy Overwatch Vamos vazar daqui Beleza Não tem mais o que fazer aqui Termina Agora é só pegar a semente Que a missão acaba, eu acredito TAKING FIRE TAKING FIRE Eu vou pegar a minha semente Eu acho que eu gasto um de PA Se eu quiser pegar a semente, né Ou eu posso pegar agora Peguei Tem que matar os inimigos restantes agora Ok Vamos lá Acabar com os inimigos restantes Vamos dar aquela flanqueada maneira aqui Granada Cara, a granada é muito bom contra a tiranite Eu não tinha ideia Agora que eu descobri que granada é boa Eu vou usar a granada pro resto da vida Vamos lá, meu land speeder Atira aqui Atira aqui Cara, o speeder não erra o tiro Isso é muito bom Ahn Buffa aqui Dá uma porrada aqui Vou encher esses bichos de soco aqui, mano Pena que só mata três, né Acho que tá bom, né Ah, tem uns aqui debaixo ainda Não, eles não tem como atacar Esses foram que a gente desceu, né Só sobrou esse pequenininho, ele correu Morreu Morreu Vamos lá Morreu? Ué, ainda faltam três inimigos ainda, cara O jogo tá falando que faltam três ainda Eu não acredito nisso Como assim ainda faltam três inimigos ainda pra gente lutar? Onde é que estão eles? Eu acho que estão pra esse lado aqui, não Deixa eu ver Ah, estão lá pra cima, cara Olha aquilo ali, velho Ah, é tudo feedputes Eu vou tomar muito tiro, mas vamos lá Forward Forward With strength Heavy fire support Ah, não Ah, não Tem Ah 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 É, não dá dano Aqui dá dano Ah, matou On Baal 4, eu was born I'm sure the Emperor will it On Baal 4, I will die Eu vou ali no meio, eu vou buffar todo mundo Vamos vir aqui O range máximo do Landspeeder Dá mais dano Ele nunca erra os tiros Quando ele tá no range máximo Não no range máximo, né No range correto Vou dar mais porrada Porra Tá, vamos lá Buffa aqui Pera, tem mais inimigo? Não é possível, cara Agora tá faltando Dois inimigos, cara Aonde que tem inimigo? A fúria do Sanguíneus Deve tá do outro lado Não é possível, cara Ah, tá do outro lado Sabia Vou encher de tiro Vou encher de tiro E vou correr E vou correr Chocão A queima-roupa Aê, capô, mano Onde queima-roupa Caramba, galera Caramba, galera Parece que eu ganhei Parece que eu ganhei Umas unidades novas, né Ou não Eu não vou comprar Outro Landspeeder Eu vou comprar Sabe o que? Esse da plasma Pronto Eu tenho agora Esse que provavelmente Perfura a armadura, né Que é o de plasma Eu vou tirar Eu vou tirar Um de mochila jato Eu vou colocar Mais um de De metralhador aqui Eu tenho 900 Agora eu posso ter Muito mais unidades Eu vou voltar Com aquele fortão Eu vou tirar Um desses aqui Um, dois Acho que três Interceptores É bom O de plasma Eu não sei se vale a pena Ter mais de um Eu só tenho um Eu não posso comprar Nem outro O jogo não deixa Acho que eu vou Recrutar mais Do fortão Então, vamos lá Pronto Eu tenho 920 Aí não, hein Aí não, doido Aí não, aí não Aí não Pera aí Vamos pegar um Da mochila jato Então 870 Pra 900 Não sei se isso é bom Hum Acho que vai ter Que ser assim mesmo Bom, galera Vamos vir aqui Em aprimoramento Do QG Eu posso melhorar Aqui Eu posso pegar agora A pistola de plasma, né Que eu não sei Pra quem que é Acho que é pra mim É pro sargento, né Vamos pegar a pistola De plasma Pronto Ele tem uma pistoleta De plasmita Agora Precisão Tática de ataque Vamos pegar Essa doutrina Fundamental Pra quem usa Mochila jato Sobrou dois pontos Chuva ígnea Teletransporta Unidade Isso aqui é bom Teletransporte Vamos pegar Beleza Bom, eu vou encerrar por aqui Até o próximo episódio Onde a gente vai invadir Esse negócio aqui Dessa muralha aqui Fui E aí Música